Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciou em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Em Bacabal, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria de Saúde, lançou na manhã desta quinta-feira a campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, com o tema Não Basta Falar, É Preciso Agir. A Secretaria reuniu os gestores e coordenadores da Escola da Rede Municipal de Ensino no seminário de lançamento da campanha. A professora Lidiane Carvalho é gestora de uma escola quilombola e fala da importância de se discutir este assunto. Com certeza. Muito importante porque nós, enquanto gestores, nos deparamos com várias situações. E essas orientações aqui passadas nos fazem com que nós possamos ser instruídos para agir da melhor forma possível, para sim estar ajudando os nossos jovens, os nossos adolescentes com esse tema que é tão triste, tão doloroso para as famílias e também para as escolas, porque é uma realidade, é o que está acontecendo. Então cabe a nós, enquanto gestores, estar nos preparando para estar agindo dentro das nossas escolas, para ajudar esses adolescentes, esses jovens. A psicóloga Vilciele ministrou a palestra de lançamento da campanha. 3 de setembro é o mês alusivo de prevenção ao suicídio. E nós, quanto CEMED, estamos iniciando hoje a campanha, a abertura dessa campanha, com uma palestra para os gestores e coordenadores, onde eles irão entender um pouco mais sobre essa temática, saber lidar melhor, até porque nas escolas nós estamos com um índice de tentativas, de de ação suicida, tem crescido bastante para nós. A CEMED hoje dispõe de uma equipe multidisciplinar. E aí, nesses últimos meses, nós tivemos muitas ocorrências que chegaram até nós. A gente tem tentado acompanhar os casos individuais, porém nós entendemos que a prevenção do suicídio é uma questão de saúde pública. Então todos devem estar abertos e entendendo sobre a temática. E hoje aqui na CEMED a gente inicia essa campanha, com a palestra com gestores e coordenadores. E durante o mês nós iremos ministrar essa palestra para os alunos, especificamente do nono ano e oitavo ano, que são as idades que mais têm essa ocorrência para a gente aqui da equipe multidisciplinar. A secretária de Educação do município, doutora Rosilda Alves, fez a abertura oficial do evento e destaca que serão diversas atividades realizadas nas escolas do município sobre o assunto. Nós estamos dando início aqui a mais uma campanha, em parceria também com a Secretaria de Saúde do município. E assim, é priorizando sempre as ações da gestão municipal através do nosso prefeito Ivão Brandão, onde ele sempre prima por tratar bem o nosso servidor. E falar da questão do suicídio é algo extremamente essencial, visto que a gente tem sofrido bastante, principalmente também com os nossos jovens. Os nossos jovens têm sido assolados por essa situação. Então para nós é importante falarmos sobre o assunto. Então estamos hoje aqui reunidos com nossos gestores, com coordenadores, onde ao longo dessa manhã, ao longo da tarde também, já que nós teremos dois momentos, trataremos deste tema importante e essencial para ser tratado também nas nossas escolas.